olá meus amores tudo bem com você espero que sim a dica de hoje vai ser um sabonete medicinal com ervas naturais secas aqui no canal hoje vou fazer de salva e alecrim muito fácil de fazer vai ser muito bom para a nossa pele vai calmar a nossa pele ok vamos lá para a receita então aqui eu tenho 400 ml de base pode ser a base que estiver na sua casa que eu fiz no canal mostrar para vocês verem a transparência muito boa essa base que eu fiz ó está vendo direito que belezinha tá então é muito boa a base com 400 ml de base aqui eu tenho eu peguei 120 ml de água coloquei uma colher de salva e uma colher de alecrim aí quando ferveu desliguei já coei no paninho para não ficar usar o pozinho se não fosse uma panela e fica o pozinho aí vocês que vê tá se for no paneli ou ou no paninho tá aqui eu vou usar shampoo ou laurel pode ser vou usar shampoo mesmo eu vou usar o óleo de alecrim ó alecrim né para ver direito né alecrim e vou usar é corante é opcional ok e nas forminhas eu peguei as forminhas aqui já untei com um pouquinho de óleo de alecrim mesmo né as forminhas que tem aqui eu vou estar colocando um sabonete né eu coloquei sabonete aqui esse que a gente já conhece aqui né ó picadinha é sabonete picadinha na forminha tá ajuda a ficar mais mais firme também nosso sabonete esse aqui não vou colocar nada não só para vocês verem é bem fácil de fazer vamos lá então para a receita colocar nossa nossa barra aqui tá colocando nosso chazinho eu coloquei 120 quando a gente vai para fogo né evapora então diminui então vai dar 100 ml de chá ok eu vou mostrar para vocês o chá que eu usei esse aqui que é o salve tá ó ó quem não conhece salve esse aqui é o salve ó muito bom no final deve marcar tudo certo na descrição que que serve o salve tá muito bom olha que beleza e esse aqui é o método que eu fiz ó tampar as embalagens ó muito facinho fazer uma olhadinha no canal aí ok e esse aqui é o alecrim ó bote no liquidificador deixa mais eles viram os pozinhos ó ó o cheiro tá maravilhoso aqui do chá gente não tem ideia aqui são os pozinhos que eu faço aqui no canal também ó esse aqui é folha de mamona semente de abacate olha que lindo ó eu tenho alguns sabonete aqui com semente de abacate esse aqui é pó de folha de maracujá e cerola que beleza ó a cor que lindo olha esse outro aqui é de manjerona olha que bonito gente então nada você joga fora tudo que você faz sabonete faz sabão muito bom mesmo então vamos lá mexe bem aqui aí você vai levar no fogo bem baixinho tá bem baixinho até dissolver tudo aqui eu vou levar no fogo já volto com vocês só um pouquinho beijinhos até mais voltei com vocês gente ó já dissolvi bem no fogo ó tá vendo bem dissolvidinho vou tá colocando agora cinco e meio de xampu ou laurias se tiver tá colocando aqui ó e aí e aí 5ml Não sei porque que o meu vídeo tem vez que trava, viu? O celular trava Não sei porquê Mexe bem Sem segredo, ó Bem facinho de fazer Vou tá colocando nosso óleo Esse óleo aqui de alecrim que eu fiz Ele é bom pra circulação Tendinite, dor muscular, muito bom Também serve pra caspa Olha lá, olha aqui, belezinha Só 2,5, tá? 2,5 Você pode colocar mais também Mas eu vou colocar só 2,5 Curta, se inscreva no nosso canal Deixe nos comentários Compartilhe nas redes sociais Amigos e amigos, familiares, ok? Tá ajudando quando ela tá crescendo O cheiro tá muito gostoso Do alecrim e da salve, gente Dá um cheiro maravilhoso aqui Dá um pouquinho de corante Esse aqui é opcional, tá, gente? Deixa eu abrir aqui, é novo Esse aqui é novo Dá uns pinguinhos aí Não sei por que ele tá parando Tá mais um pouquinho Eita, foi um monte Vamos colocar nas forminhas já, tá, gente? Sempre se mexe bem pra poder Pra poder tá Aqui nas forminhas também, ó Deixa eu mexer aqui Peraí Ó, ficou bem aqui Vamos ver agora aqui Já tá endurecendo já, viu, gente? Super rapidão Tá? Deixe bem aqui assim Acostumado aquela outra, né? Quis mudar um pouquinho Pra você estar vendo Deixa eu colocar aqui Ó, vou ter que levar pra dissolver Já tá durinho já Olha como é que é muito rápido Já volto com vocês, ok? Voltei, gente Acabei de colocar aqui O restante que tinha na panelinha, ó Deixar secar aqui, ó As duas estão aqui, tá, ó Adorceu muito rápido, viu, gente? Deixa eu deixar aqui Quietinho Aí eu peguei Aquela sobrinha da panela Eu coloquei 250ml de água, ó Tá vendo aqui, ó Ó 250ml de água Ele vem no fogo Ele sobe bem baixinho, ó Tudo no fogo baixinho, tá? Ó Aí eu vou colocar Um pouquinho de corante, né? Ó Um pouquinho de corante Uma corzinha Esse aqui é opcional Se vocês quiserem, né? Mais um pouquinho Coloca bem forte Deixa eu ver Aí você põe uns Pode pôr de 5 a 10ml, tá? De shampoo Vou colocar 10ml, ó 10ml de shampoo O Laurio O que você tiver no seu caso Ó Fica bem espumosinho Vou colocar um pouquinho Do nosso óleo também 2,5, tá? Ó 2,5 Ó 2,5 de óleo Tem uma reação Assim mesmo, tá? Fazer a essência, né? Essência de álcool Pode ser isso? Ó Aqui vocês podem Estar colocando Alguma essência, tá? Eu vou deixar Isso aqui pra mim É Só no meu banheiro Pra eu lavar as mãos Lavar o rosto Então eu não vou pôr não Vou pôr nada não Mas pode pôr essência Se quiser Essa pôr no meu potinho Deixa eu só pegar Um funilzinho Que eu esqueci do funil Vou pegar uma garrafinha Uma garrafinha Se você quiser, ela Ó Tá bom? Ó Uma garrafinha Vou tá colocando Nosso sabonetinho Líquido aqui, tá? Ó Que belezinha Ó Ainda vai sobrar um pouquinho Você já coloca Assim que eu faço Já coloca na garrafinha Um pouquinho de espuma Subiu aqui Peraí Tira a espuminha Tá muito bom, viu? Depois eu volto pra vocês Mostrar como ficou Já tampa Já, ó Foi super fácil Tirei da forminha Muito cidadão Não é que eu coloquei a forminha Já caiu Foi muito legal Então não é trabalho Não, tá? Olha só Esse aqui ficou com o sabonetinho Aqui, ó Ficou muito legal Aqui, ó Ficou muito lindo Tá vendo aqui? Ó Vou fazer um teste Pra gente aqui, tá? Peraí Ah, olha esse aqui Que me ficou também, gente Olha Ficou muito bom, viu? Aí você pega Um potinho Que você tem de Sabonete Esse aqui eu compro Separado Pago em 50, ó Aí você coloca aqui dentro Facinho, facinho Viu, ó Então tudo gente Economiza Tá vendo? Muito legal Vou fazer um teste Pra vocês Calma aí Ah, antes disso Eu queria mostrar pra vocês O sabonete que eu fiz Esses dias aqui Olha só, gente Ficou muito legal Aqui, ó Tá vendo? Depois dá uma olhadinha aí, ó Esse aqui também Fiz aqui no canal Ó Tudo durinho, tá? Esse aqui é sabão Que eu fiz de acetona Muito legal também, ó Movidor de manchas, ó Esse foi de Limão que eu fiz Olha que gracinha, ó Todos são durinhos, tá? Ó, ó Benção Esse também é de acetona também Olha que lindo, ó Durão Mas depois vocês vão Uma olhadinha no meu canal Tem muitas coisas legais aqui, tá? Vamos lá Vamos saborar aqui Pra gente ver Vamos mais um pouquinho, ó Pera aí Quando vocês forem passar lá No banho Faz sempre Circulares Pra Circular o sangue Ó A gente tem que lavar bem as mãos, né? Lá tudo Ó o banho Muito bom esse sabonete, viu? A pele tá bem macia Vai ser muito bom Eu vou colocar o seu pedaço Pra que serve, tá? Eu marquei pra alguém Que eu tô achando Tô marcadinho certinho Eu vou já tô marcadinho Na descrição, tá? E aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Ficou-se com Deus Beijinhos Até mais Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.